Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, olha só de São Paulo, seja muito bem-vindo aqui no meu simples e humilde canal. Gente, as pessoas passam nossos vídeos porque nós não somos famosos. Hoje em dia a internet tá assim. Quem tem canal aí pequeno sabe a luta que é, que nós somos rejeitados e as pessoas passam por aqui e não param pra escutar nosso vídeo. Mais aqueles que me conhecem, que me apoiam, meus 1.200 inscritos, amém, glória a Deus. Gente, meus queridos, bonitos e bonitas aqui que me seguem, estou muito triste. Minha aparência não nega, meus olhos não negam. Eu andei chorando muito esses dias. Por que, gente? Você sabe que eu estou no processo de mudança. Em casa tá difícil, né? Em casa você manda proposta, você pede a visita nas imobiliárias, aí você manda proposta, você manda sua documentação. Quando você fala que tem pet, gente, a maioria das suas pesquisas, sua tentativa de alugar imóvel são recusadas. Ele já te manda automaticamente no aplicativo recusado. Aí você pergunta um motivo, né? Se você não dá com o nome sujo, tem renda, tá tudo provado ali, por que de ser recusado? Eles não aceitam pets, muito menos forte e grande. Eu fiz de tudo, gente. Fiz de tudo pra conseguir algum imóvel grande e dependente, como aqui. Algumas pessoas que estão novas aqui no canal não sabem, essa casa é herança. Eu estou nela vai fazer dois anos agora, em outubro ainda. E eu vim pra cá pra cuidar da Malu. Eu morava num apartamento, num condomínio, jardim com o PC. E aí eu resolvi vir pra cá, porque eu ficava vindo de lá pra cuidar dela e eu me apeguei a ela. E resumindo, gente, meu irmão vai voltar com a família dele pra cá, né? A minha cunhada vai voltar pra cá, que eles vão precisar da casa. Tem uns que já sabem disso, outros não sabem. E eu tenho que me retirar. Então, eu tô sendo esperta. Eu já chorei bastante esses dias por causa da Malu. Eu me apeguei a ela. Eu queria muito levar ela. Mas, infelizmente, eu sem um imóvel independente, eu não tenho como levar. Por quê, gente? Quando nós vamos morar em apartamento, as pessoas antigas que já moram lá começam a implicar com a gente. Um exemplo, que eu levo a Malu, dentro da minha porta, dentro que manda, sou eu. Eu vou pagar aluguel, vou pagar água, vou pagar luz, vou pagar condomínio. Mas eles encrencam. Eles folgam quando você desce com o cachorro. Eles reclamam do latido, né? Não é muito grande pra você ter cachorro forte grande. Eu acho que cada um, gente, faz o que quer da sua vida. Se você quiser pôr um cavalo dentro da sua casa, uma vaca, se o dono do imóvel concordar, falar que tudo bem, pode ser. Você pode pôr, só que os moradores, eles encrencam com você. E eu já tenho a Lili, a cachorra pequenininha, que tá idosinha, que tá comigo mais de 15 anos. E tem a gata da minha filha. Então, não tem condições, gente, de eu estar com três pets, duas pequenas e uma porta grande dentro de um apartamento. Né? Não tem condições. Tem gente que mora, eu conheço pessoas que moram. Porém, as pessoas são proprietárias. São proprietárias do seu imóvel. E as pessoas vêem elas com outros olhos, né, gente? Elas veem as pessoas que têm um imóvel, que são proprietárias, diferente das que são inquilinos e pagam aluguel. E ele começa a dar confusão, sabe? E isso tira a sua paz, né? Estou vendo várias casas, ainda não decidi nada. Não sei, gente, se eu vou pra uma casa, se eu vou pra um apartamento. Se eu chegar e ir pra apartamento, eu quero morar num lugar que eu nunca morei. Por quê? Eu fui lá no condomínio que eu morava antes de vir pra cá, dois anos atrás, eu ia voltar pra lá. Condomínio com o PC. Uma infeliz que está morando no apartamento que eu morava, gente, fiz acordo de água, luz e com gás no meu nome e não pagou. Virou uma bola de neve. Semana passada eu fui lá resolver isso. Como está no seu nome, mesmo que você não esteja morando no imóvel, não tem nada a ver com isso, que como que você vai usar uma água, uma luz, um gás no imóvel que você não mora mais, né? Se você mora em outro endereço. Ela não pagou, fiz acordo lá, paguei o acordo que ela tinha feito. Gente, nessa brincadeira eu fui mais de 700 reais embora. Fora as multas de desligue que eu pedi pra desligar o gás e a luz dela, porque eu não moro lá. Não sou obrigada a pagar água, luz e gás de ninguém que eu não conheço. Um rolo danado, isso daí já me deixou desgostosa, sabe? Já fiquei nervosa lá, tive que ir na ADM, quem não sabe que ADM é administração, lá do condomínio. Já me geriei, nem quis alugar mais, né? É aquela coisa, você já sofreu uma vez no lugar, você vai sofrer de novo. E eu tenho muito medo, viu gente, dessas coisas. Se eu chegar a morar em apartamento, não sei, ainda estou vendo, vai ser um apartamento no qual eu nunca morei. Que eu não conheço ninguém e eu sei me impor, né? Sou gente boa, sou de bom coração. Se precisar de mim, eu tô ali. Mas não vem querer pisar em mim, não, entendeu? Que eu já vou pra cima e já me defendo. Essa sou eu. Eu acho que a gente não tem que tolerar as coisas, gente. Se você vai pagar água, luz, condomínio, seu aluguel, porta dentro que manda no seu imóvel, seja apartamento, quarto, cozinha, três cômodos, casa independente, é você. Você tem que se impor. Se você não se impor, as pessoas montam em você. Eu ando muito triste, muito estressada, passando muito nervoso, né? Mudança, vocês sabem que tira tudo do lugar, a casa sai toda do lugar, você fica super estressada. Então, eu tô doando algumas coisas, né? Cadeiras, estante enorme, pesada, gente. Tem que ser uns 10 homens pra carregar essa estante, que ela é madeira maciça, pura. E tá assim, se você coloca aqui um anúncio que você tá doando um imóvel, além de você doar de graça, a pessoa ainda quer que você pague a carreta e leva na porta dela. Aí fica difícil, né? Você já tá doando que você tá desfazendo daquilo. Aí fica muita responsabilidade. Você pagar pra carregar o imóvel, o móvel pra pessoa, ainda pagar a carreta, levar na porta, pagar carregador. Ah, não dá, né, gente? Então, tem um lugar que eu sei que pega doação e eles vêm buscar de caminhão. Você separa tudo que você não quer, manda as fotos, eles vêm retirar e não cobra nada. Eu vou acabar fazendo isso, gente. Chamando esse lugar que eu conheço, que todas as mudanças que eu faço, eu faço isso. Chamo essas pessoas pra recolher tudo de uma vez só. Porque as pessoas querem que você pague a carreta pra elas e leva na casa delas e ainda paga carregador. Aí tão querendo demais, né? Então, eu tô muito triste. Tem pessoas que não gostam de animais. Eu amo animais. Já falei aqui que se eu pudesse, se eu tivesse minha casa própria, eu faria um zoológico na minha casa, um modo de falar, né? Que eu gosto dos bichos. Mas a gente tem que ter espaço pra cuidar deles, pra deixar eles na privacidade deles e nós na nossa. Não pode misturar, né? E eu não vou ter essa privacidade, gente, porque uma casa desse tamanho que eu estou é 3.500 reais. Aqui eu pago 2.200, porque é herança e com água e luz dá 2.200. Mas se eu for pegar uma casa desse porte aqui, sem ser de herança, sem ser de família, eu vou pagar 3.500 reais só de aluguel. E pra mim não dá, gente. Eu não sou rica, eu sou pobre. Sou salariada como todos são. Salário é pouco, né? A gente ganha 2, 3 salários pra pagar água, luz, remédios, alimentação, pacote de televisão, aluguel. Não sobra, gente, pra isso. Pra pagar uma casa de 3.500 reais. Ninguém ajuda ninguém. Nós chegamos num mundo que tá cada um por si. Aqui mesmo no YouTube é assim. Você não é famosa. Seus vídeos passam direto, as pessoas ignoram seus vídeos. Né? Então, a vocês que tão me seguindo aqui, que são meus seguidores aqui, meus apoiadores, eu estou dizendo a vocês. Tô de mudança, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou alugar. Eu acho que nessas horas a gente tem que ser humilde. Usar a humildade pra um lugar que Deus preparar. Né? Ver localização, se tem ponto de ônibus perto. Se tem mercado, farmácia perto. Que é horrível você morar num lugar que é tudo longe. Gasolina e álcool tá caro pra ficar toda hora indo de carro. Então, gente, eu vou ver tudo isso. Localização, se tem tudo perto, como é, como não é. E se for um apartamento, gente, eu não quero morar num apartamento que eu já morei. Todos os apartamentos que eu morei, gente, foram cinco apartamentos. Todos eu tive problema. Eu sou uma pessoa justa. Eu não gosto de coisa errada. Não gosto de humilhação. Eu não humilho ninguém. Eu sou da paz. Mas também não vem me humilhar, entendeu? Muitas pessoas folgadas, dona da razão, acho que comprou o terreno todo. Não comprou, comprou um apartamento e eu vou pra cima. Quando vem me humilhar, eu vou pra cima. Então, eu tenho que analisar bem isso. Não quero ter problemas e muito menos dor de cabeça. Eu quero ter paz. Eu necessito da paz. Quanto a Malu, que a cachorra estou arrasada. Já chorei bastante. Ela é muito amorosa. Ela sofre. Outro dia tinha uma linha de cerol aqui, gente. Que os rapazes estavam soltando pipa aqui na rua. Quase cortou o fuço dela. Se eu não estou aqui e nem o meu irmão, como o meu irmão trabalha, sai duas horas da manhã pra trabalhar caminhoneiro e chega só a noite, corta o fuço dela e ela sangra até a morte. Porque até um aparecer, ela já morreu. Então, eu estou muito preocupada com a Malu. Muito triste mesmo. Se ela chegar a ficar aqui, gente, ela não vai ficar jogada. Ela não vai ficar sozinha. Ela não tá pra doação. Meu irmão sempre cuidou dela. Ela cuida muito bem dela. Ela come ração golden. Um pacote de ração golden é quase 250 reais pra passar três meses. E já foi no veterinário. Ela é castrada. Come batata doce. Come carne. Come fígado. Come ovo cozido. Ela é muito bem cuidada. Ninguém tá judiando dela. Ninguém tá desfazendo dela. Ela vai continuar com o meu irmão. Só que o meu irmão trabalha muito. Só chega a noite. E ela vai ter outro tratamento que eu dou pra ela. Que nós ficamos juntas o dia inteiro. Então, eu estou muito triste. Aqui eu tenho que trazer minhas verdades. Ser honesta com as minhas verdades. Aqueles que me apoiam aqui. Estou triste também nesse canal, gente. Porque as pessoas vêm aqui e vêm minha vida. Não interagem. Não compartilha. Não curte. Não comenta. Isso entristece a gente. Sabe? Eu tô quase desistindo desse canal. De ficar expondo a minha vida aqui. Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Só que eu não vou expor mais. Porque vai desanimando a gente. As pessoas passam por aqui. Uns ignoram. Os que vêem. Não tem coragem de curtir. De falar. Nossa, Deus te abençoe. Vai dar tudo certo. Boa mudança. Boa uma vida nova. Seja feliz. Enquanto a sua cachorra você tá certa. Dói mesmo. As pessoas não interagem. Eu tô cansada, gente. De doar e não receber nada aqui. Eu já não recebo nada do YouTube financeiramente. Eu não estou recebendo nada aqui. As pessoas não estão interagindo comigo. Isso vem me machucando bastante. Então, eu acho que se a gente colocar na balança. Será que vale a pena a gente ficar expondo a vida da gente assim? Sem ter retorno, né? Você que tá passando por aqui e tá escutando eu falar, deixa seu curtir aí pra fortalecer meu canal na humildade. Comenta sobre tudo que eu falei que você acha, sua opinião. Fica à vontade. Porque, gente, eu tô desacursoada já, viu? De ficar expondo, expondo minha vida aqui. E as pessoas não interagirem comigo. Não vou falar mais que o ruído vai ficar longo. As pessoas não têm de paciência. Hoje é domingo. Graças a Deus, gente. O frio que teve, né? Tantas notícias ruins. Aquele avião que caiu. Morreu 61 pessoas. Agora apareceu mais uma que tava no meio do avião, né? São 62 pessoas. Muito triste. Silvio Santos foi embora, né, gente? Acompanhei Silvio Santos na minha adolescência, quando eu era criança, na minha infância. Aos domingos, meus pais assistiam. Um homem íntegro, inteligente, simpático, guerreiro, né? E foi camelô. E chegou onde ele chegou. Vai fazer falta, vai deixar saudade, né? Só notícia ruim esse frio que teve de 9, 8 graus. Aí uma frente fria que teve. Eu tô gripada, gente. Tô meia ruim. Tô aqui tentando me recuperar, tomando chá, tomando tipirona. É complicado a vida da gente. Então, eu encerro esse vídeo. Meia triste aqui com essas notícias. E fiquem com Deus. Se quiserem, por favor, deixar um like aí pra me fortalecer, eu agradeço. Torcem por mim, gente. Pra mim, encontrar um lar onde eu seja feliz. E que Deus abençoe que eu possa levar a Malu. Mas se por acaso não levar, ela vai ser isso. Ela vai ficar aqui. Na casa que ela veio de bebê, foi criada aqui. Vai continuar no lar dela. E uma vez por semana eu vou vir ver ela. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.